O que é o aeroporto? Não faço ideia de quanto isso vale Talvez uma sem prata, sei lá É um troço bem legal Eles devem vender ou talvez sirva pra cenário O que que é isso? É o que eu espero que a gente descubra hoje Eu sei lá Legal, então onde conseguiu? Eu nem sei se é permitido ter esse troço Eu tenho uma loja de coisas estranhas, mas não antigas Aí um cara trouxe isso, ele nem sabia o que era Ele achava que explodia prédios Você comprou de um cara com sotaque russo que estava bem nervoso Escuta, dá pra parar? Eu consentei pra cadeia por isso Eu achei que era legal por causa dos circuitos Quer dizer, isso tudo parece ser bem caro Eu não sei exatamente pra que isso era usado Mas o que você tem aqui É Um sistema de relé de segurança Normalmente você encontra em equipamentos industriais É bem estranho estar numa maleta Eu nunca vi um sistema de relé de segurança Numa maleta Normalmente engenheiros eletricistas utilizam pra ligar e desligar circuitos elétricos Digamos que você tem uma frezadora enorme que corte metal Equipamentos muito, muito perigosos Esse relé de segurança não é apenas pra segurança de quem estiver operando Também é pra segurança da máquina em si É isso que é um relé de segurança Para de ser nerd, eu não tô entendendo Só uma pergunta, você sempre fala assim? Ele tá falando um monte de coisa de nerd Basicamente o que eu tô dizendo é que isso aqui é um aparelho que deixa tudo preparado Antes que a força principal seja ligada num aparelho O grande problema aqui É Que não tem saídas Acho que provavelmente seja Uma maleta de amostras de vendedores E o motivo de eu achar isso é que Se isso fosse pra funcionar de verdade Não diria saídas de relé auxiliares Diria o que cada um desses botões faz Eu achei que lançava foguetes Mas parece que vale bastante dinheiro, né? Ahm Na verdade não Como assim na verdade não? Esses relés devem valer uma grana Olha, tem um botão Mas é um botão grande Vale alguma coisa? Não Pensei que eu ia pegar umas 100 pratas aí Eu não quero Me dá 10 pratas nele Eu não quero Ah, irmão Bom, obrigado por todas as informações Mano, você é mesmo um Um mago da eletrônica Eu não sou o mago da eletrônica Tudo isso aqui é muito simples É tudo bem simples? Fácil pra ele dizer, né? Eu vim aqui pra tentar ganhar uma grana E ele não compra Bom, que nem a maleta Apertou o botão vermelho? Fim de papo Sempre que eu venho aqui eu não consigo dinheiro Fim de papo Fim de papo